Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui e vamos hoje, a melhor é que carta a carta do evento congelado, ver qual tá top, qual vale a pena ir atrás, qual não vale, então deixa o seu like aí já, se inscreve aqui no canal e também ativem o sininho, é muito importante sair, se puderem também enviar um sobre um do boss e lembrando que sempre, tem link aqui na descrição do vídeo, para o nosso WhatsApp, Instagram, tudo, então vejam aí, tá bom? Eu vou ver aqui com mais ênfase as principais cartas do evento, beleza? As cartas mais top aqui e as cartas aqui, tipo over 84 aqui e tal, as bem ruinsinhas assim, eu vou dar uma avaliada mais rápido, tá bom? Começando aqui com o Christy, que é ali que, ele é em trozamento da Ocidental, esse ano, Eredivise, Liga Portuguesa, dá para você montar bons times, a carta tá boa, Caliguri PD aqui, mais um pênis da Bundesliga que tá interessante, mano, não é nenhum velocista tão grande assim, mas dá pra usar nesse começo, Christo Viac, que tal, com uma boa velocidade, bom impulso, meu adeiro aqui, né, que ele é Liga Russa, de ouvir em QSE é complicado, hein, e também ele já teve cartas melhores, Savigny, pô, velho, tá interessante, Savigny aqui em Liga Francesa, bem equilibradinho, um ME que sabe marcar, se ele viesse como MC, ia ser um dos melhores MCs da La Liga com certeza, deveria ter vindo como MC, ó, o Carlitos Tevez aqui, que ia dar uma boa carta, mano, B.O. é a Liga dele, né, galera? Maximo Vite, bem equilibrado, mano, sabe marcar bem, impulso de lançamento, chute razoável ali, da La Liga dá para ir usando ele, o Code aqui, velho, a dele é a velocidade, né, velho? Ele tem ótimos sets de defensivos, porém, envelou aqui, o bicho tá bem ruimzinho, mano, sei lá se vale a pena, consiga aquele papo, não tem que testar em game, né, ainda mais que veio o Perim agora, não sei se vale a pena, tem que pegar ele, viu, não sei que ele seja bugado, e falando em carta bugada e coisa bugada, né, galera, esse fim de semana, eu acho, vou postar review dessa carta aqui, velho, testar ele lá, o pá do Power 90+, ver como é que ele tá em game, né, um goleiro aqui de 2 metros, seja altura, pode ser que esteja muito bom. Outra coisa também, né, é que no GMR, aí lançou uma coisa nova, parece que no nível 3 aqui, né, chutando 10 mil vezes e dando um pique de 10km, caraca, velho, tem trabalho pra cacete, mas, né, após o trabalho todo, aí parece que vai dar um zizu aqui, velho, um zizu, tá interessante, mano, tá interessante. Quem sabe eu faço aqui no canal conteúdo com GMR, hein, o que vocês acham disso aí? Eu falo assim, que pra player normal não vale a pena um GMR, mas, né, pra produzir conteúdo, quem sabe, vou pensar nisso aí. Esse aqui é um jogador que sempre tem cartas boas nesse evento aqui, né, velho, e tá bem equilibradinha, né, correndo bem, chutando bem também, bom impulso, mano, só, muito bom. Milner aqui, tivesse mais velocidade, cara, mas uma carta com ótimo pass, sabe marcar, dá pra usar em times iniciais da Premier League, talvez eu até use, mano, que eu vou começar a migrar pra Premier League, muito por causa desse Swam Bissack, que tá excelente, né, tá uma carta espetacular, eu vou querer usar ele, e também por causa do Vard, que eu vou tentar pegar ele aqui durante o evento, acho que ele vai ser meu foco, mesmo que tenha que gastar alguma joias ali, porque eu vou usar, mano, a carta tá boa pra caramba, assim, pra esse começo, impulso bom, vai encaixar perfeitamente o Vard, mano. O Falcão aqui, né, então também dá Super League, mais complicado de entrar usar, mas a carta também tá boa, podia ser mais veloz? Podia, mas dá pra usar pra esse começo. Difícil é encaixar ele, isso sim, e o Periscite veio, como sempre, muito bom, né, velho, melou ali, boa, ótimo chute, deixa eu ver esse impulso aqui, é, o impulso podia ser melhor, mas, galera, dá pra usar, eu acho que por enquanto é o melhor EME que tem na Liga Italiana. E o Khan aqui, o pessoal falou pra eu usar ele, né, que ele tá com status melhor do que o Boateng e tal, né, eu vou pensar, mano, vou pensar muito mesmo, a carta é boa, assim, dá pra usar, impulso bom, né, mas o Boateng tem tão bem no meu time, mas a carta é boa. O Coke também, mano, esse evento aqui veio com ótimas caras, hein, galera, e a maioria delas aqui, né, que nem no vídeo que eu postei aqui no canal, que eu falei lá que dá pra pegar de graça, que dá pra pegar de graça, até o Over 9.3 aqui, até o Coke, e o Coke também tá uma boa carta, mano, muito equilibrado, motorzinho de impulso, La Liga, tá bem legal. Mais um do La Liga aqui, ó, o Davi Silva, pô, finalmente uma carta dele com um chute razoável ali, né, uma boa ford chute, geralmente ele tem um chute bem fraquinho, tá bem legal, né, só não tem força, ó, 50 de força é um haquítico, e nem um haquiti. Esse Somer aqui é mais uma carta, quero testar ele em game, ver como é que ele tá, tá, tamo aí vendo, tamo vendo. E por fim aqui o CR7, por enquanto eu acho que é um dos melhores pontos, né, como sempre, ótimo chute, impulso bom, é, boa velocidade ali, né, podia sim a classe mais veloz, mas, velho, pô, galera, dá pra usar tranquilamente, né, meu. E o Blanc aqui, né, que dá pra pegar com 15 mil joias, também tá uma carta, um zagueiro bem veloz, com uma boa velocidade, cara, é uma carta a se pensar em usar, hein, quem guardou joias aí, não gastou com o Ferdinand. E o Raji, que é a Icon Prime, né, galera, não tem como pegar sem gastar um milhão de reais, né, mas é uma carta excelente, como sempre, eu achei muito bom, pô. O pessoal começou que ele tá fraquinho, vê ele, opa, no Over 110 pra vocês verem. Safari, Liga Zoada, não vou nem falar o nome, entrosamento aqui, ó, regional da Alemanha, que não dá pra você encaixar no seu time, e a carta tá legal, mano, tá legal, 4 pontos de perna ruim, velo razoável, é, chute bonazinha ali, mano, legal. Ball aqui, entrosamento complicado, viu, o resto do mundo aqui é mohado. E mais uma carta escolher aqui, né, o pessoal fala que ele sempre vem bugadinho, vamos ver como é que ele vai estar esse ano. Se é que alguém vai usar ele, né, mano, que complicado encaixar ele também. Olha isso aqui, muito lento, não dá. Tá nasce, ó, bem veloz, um EMI com velocidade boa, com um chute razoável ali, da hora. Schmelzer, olha, lá atrás, senhor da... Tá faltando algum lateral esquerdo ali na Bundesliga, viu. A carta tá legal. Rauge aqui, caraca, o bicho é muito rápido, hein. Com over 86, tem tudo isso aqui de velocidade, claro que o impulso ele ajuda, mas tá muito bom, no mundo fato tá muito bom. Um goleiro aqui, é um goleiro aqui chinês, não confio em goleiro chinês não, ainda mais chinês alto. Ah, o Jack aqui tá um meio de campo legal, mano. Esse cisto aqui, ele é bem apelão, hein, mano, as cartas dele geralmente são muito boas. Entrasamento aqui, complicado de se encaixar, mas a carta é excelente. Ó o brasileiro aqui, André Giroto, Ligue 1, tá ótimo ali defensivamente, bom impulso. Podia ter mais velocidade, né, mano. Se tivesse mais veloz, ia ser perfeito quase. Perfeito é muito forte, né, boss, mas ia ser melhor. Ó, mexe a Laba aqui. O Laba, meu Deus do céu, que entrasamento é esse, véi. É muito complicado o entrasamento dele, véi, mas a carta tá muito boa. O que ele tem de velo, falta de finalização e de liga boa, né. Ó o Trimelzer aqui, bom, desliga. Pô, legal, lateral direito. Bom, se eu não mudar de liga, é porque eu vou pegar o ambissaca, mas a carta tá boa. Ó o Trosar aqui, o Hazard da Deep Web, que tá bom pra Cacilda, hein, galera. Caraca, bem interessante. Se eu mudar pra Bum Desliga, talvez eu coloque ele no lugar da Embeleza, se ele tiver por um bom preço, hein. Vamos analisando aí. Ó o Randalá aqui, né, que a liga tá moiada, mas a carta tá boa. E o Pepe, mano, Pepe aqui, batedor. E esse ano, velho, Europa Ocidental, dá pra montar um ótimo time, hein, cara. Inclusive, ó, quem quer aparecer aqui no canal, na série de time de inscrito, talvez montar um time da Europa Ocidental seria top. Eu acho que aqui no Foco de Neve tem algumas cartas também, né. Tem esse carinha aqui, que, sinceramente, não dá, né. Atrasamento muito zoado. Tem um carne aqui, Premier League, bem equilibradinho, dá pra usar. O Davi Garcia tá muito lento, mas a carta defensivamente tá boa, né. Mas pela Velo é complicado. Tem um tempo de altura aí, né. Vai ser uma velocidade, uma altura boa, pelo menos. O Maninho aqui dá Bum Desliga 2, atacante, tá bom também, galera. Tá ali com boa finalização, velocidade ali boa pra um atacante, da hora. E esse David aqui tá espetacular, hein, velho. Tá espetacular. Bem veloz, com ótimo chute, impulso muito bom. Tem ali uma boa agilidade, liga francesa, 5 pontos de perna ruim. É uma carta muito boa, velho. E o Leroy Sané, né, que eu acho que todo mundo queria esse cara aqui, né. Quem tem Bum Desliga principalmente, tá excepcional, mano. Excepcional. Mas, né, pra pegar é outra história. Acho que aqui no calendário tem o Buffon também, né. Tem que testar em game depois, velho. Mas com o Perin vindo aí, né, com o Sigle. Se bem que com o Fongão de graça, né. Então pode ser que, se ele for bom, vale a pena usar. Eu não olhei ainda, mas o Neymar, velho, que vai vir no evento em breve. Eu acho que vai ser em pack, vai vir mais cards aí que vão estar muito boas, né. Porém, mano, pra pegar é dinheirinho, velho. Infelizmente é dinheirinho. E por enquanto tem mais nenhuma carta aqui. Então, galera, é isso. Vai atrás de quem? Vai tentar pegar o CR7 gastando joias, né. Gastar ali umas 20 mil joias mais ou menos. Vai tentar pegar o Blank ou alguma outra carta. Comenta aí quem você vai atrás. Ativa o sininho aí pra não perder o conteúdo. Amanhã eu acho que vai sair uma review daquela carta espetacular. Daquele jogador lá do Rolio, eu acho que é o nome dele, né. Vamos ver como é que vai ser. Se inscreve aqui no canal pra não perder o conteúdo. Desculpa aí, por favor, pela engasgada que eu dei aqui. Tô prestes a sair de casa. Vou dar um rolê agora. Então, tô gravando rapidão o vídeo aí, né. Pra você não ficar nesse conteúdo. Eu desculpo por isso aí. Mas deu a hora que eu vi então carta a cara do evento, hein. Inclusive até o Zidane. Inclusive também, né, acabou hoje vendar o CL. E eu acabei pegando na sorte, ó. Essa carta do Chau, velho. Eu sou muito cagado, velho. Essa conta aqui esse ano começou com... Eu sou muito cagado, não. Eu sou azarado. Mas eu comecei com sorte esse ano, por incrível que pareça. Então, acabou. Valeu, que vai até aqui. Em breve vai vídeo recolhendo essas coisas aqui. E fazendo alguma outra coisa na conta. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E falou, valeu, fui, tamo junto.